E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena, começando mais um vídeo pra vocês, então já vai deixando aquele gostei maroto pra fortalecer o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pessoal, hoje eu vou ensinar mais um método massivo, insano, pra você duplicar carros aqui no GTA V Online. Lembrando que é placa limpa e a duplicação é a cada um minuto. Pra isso, você vai precisar da ajuda de um amigo, certo? E o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar ter um complexo, ó, um complexo. E esse complexo tem que estar cheio de veículos, certo? Cheio de veículos. Então compra aí um complexo e nesse complexo você coloca vários veículos até encher aí a garagem. Outra coisa que vocês vão precisar, vocês vão precisar ter aqui, ó, sede de motoclube, certo? Sede de motoclube, pode ser qualquer sede. E nessa sede motoclube você tem que ter pelo menos uma moto, pelo menos uma moto na sede do motoclube. Você também vai precisar ter um bunker, pode ser qualquer bunker. Por que ter um bunker? Para você conseguir comprar o centro de operações móvel. Então você tendo um bunker, você vai ter aí a opção de comprar o centro de operações móvel. E no espaço 3 aqui, galera, você tem que colocar armazém pessoal de veículos, certo? Armazém pessoal de veículos. Outra coisa que você vai precisar aqui, ó, na Arena War, você vai precisar ter aí uma oficina da Arena War, certo? Daí você compra aqui, ó, uma garagem do subsolo, certo? E nessa garagem pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o carro que você quer duplicar, pode ser qualquer carro, vocês vão colocar o carro que você quer duplicar. E também você enche de carros gratuitos aí dentro dessa garagem, certo? Vamos iniciar agora pessoal, o glitch de duplicação. Primeira coisa que vocês vão fazer, vão ir aqui, ó, menu de interação. Vai até motoclube e vai iniciar o motoclube. Iniciou o motoclube? Abre aí, ó, novamente o menu de interação, presidente do motoclube e solicita uma moto. Lembra que eu falei que você precisa ter pelo menos uma moto. Ó, vou solicitar aqui a faixa. Aqui está a minha faixa. Agora pessoal, certifica aqui em veículos, no menu de interação, se o acesso está pra todos. Deixa aí acesso pra todos. Agora você pega essa motinha e leva lá próximo ao seu amigo. Agora pessoal, você vai pedir para o seu amigo subir aí na moto, o amigo vai te ajudar. No meu caso aqui é o Pedro Porto, sobe aí Pedro. Ó, ele subiu. O que a gente vai fazer? Vai pegar a motinha e vai ir aqui, ó, na direção do nosso complexo. Vai aparecer aí, ó, complexo cheio. Nesse momento, você vai pedir para o seu amigo colocar aí a setinha pra baixo do direcional do controle. A setinha pra baixo. E vai pedir pra ele escolher um personagem do modo história. Daí ele vai colocar o analógico aí em cima de um personagem do modo história. Vai aparecer uma mensagem pra ele sair. Então, ele vai ficar nessa mensagem aí, sair. Seu amigo ficou na mensagem sair, você vai retornar aqui, ó, aperta o bolinha pra cancelar. Enquanto isso, meu amigo tá lá na mensagem sair, na tela preta. Se distanciou um pouco aqui do bunker, você vai descer da moto. Lembrando que seu amigo tá lá naquela mensagem da tela preta, sair. Agora, ó, abre o menu de interação, presidente do motoclube e retorna o veículo à garagem. Como vocês podem ver, a moto continuou ali, ó. Certo? Você retornou a moto pra garagem, mas ela tá ali com o seu amigo. Agora, o que você pode fazer? Pede para o seu amigo retornar da mensagem sair. Ele vai apertar o bolinha lá e vai descer aqui da moto, ó. Agora a moto vai sumir. Pronto, família. Vocês estão bugados. Seu amigo vai estar bugado aí para te ajudar aí na duplicação. Agora, a gente vai ir até a frente da nossa Arena War. Já estou aqui na frente da minha Arena War. O que que vamos fazer agora, galera? Ó, você precisa ir no menu de interação, propriedades móveis. E você vai solicitar aí, ó, o seu centro de operações móvel, beleza? O meu, eu já coloquei ele ali do outro lado da rua, ó. Como vocês podem ver, tá vendo ali, ó, o caminhãozão pretão? É aquele ali, certo? Então, você posiciona já ele aqui próximo à entrada da sua Arena War. Agora, vamos aqui, ó, presidente do motoclube. E vamos solicitar a moto, certo? Ó, solicitei a moto. Ela já apareceu ali do outro lado da rua. Daí você já pede para o seu amigo, ó, pegar a moto e se distanciar. O amigo vai pegar a moto, vai ir para longe. Meu amigo se distanciou com a moto, certo? Agora, vamos abrir o menu de interação novamente. Presidente do motoclube. E vamos solicitar a moto aqui novamente. Vai aparecer uma mensagem para ele, galera, que ele foi expulso da moto. Só que ele vai continuar em cima da moto lá, certo? Daí você já pode pedir para ele vir até aqui na frente da Arena War. Enquanto isso, a gente vai entrar aqui, ó, na Arena. Lembrando que o amigo não pode descer da moto, hein? Vamos na garagem do subsolo. Esse é um método massivo, galera, a cada um minuto. Vamos pegar aqui, ó, o carro que a gente quer duplicar. Vamos duplicar esses aqui. Abre o menu de interação. Leva o veículo, pessoal, até a porta, ó. Até o portão aí da Arena. Posiciona ele aqui, ó. Dessa maneira, travando aí a porta do passageiro. Agora, vamos pegar aqui um outro veículo. Eu recomendo abrir aqui o menu de interação também, ó. Daí você posiciona aqui, ó, travando a porta do motorista. Feito isso, fecha o menu de interação. Vai aqui próximo, ó, entre o portão e o veículo aqui à frente do veículo. E vamos ter que apertar triângulo e X juntos, hein? Triângulo e X juntos. Pra você que é do PS4 e PS5. E A e Y juntos. Pra você que é do Xbox. Então, vamos apertar aqui, ó, os dois ao mesmo tempo. Feito isso, você vai aparecer com o carro aqui fora. Agora sim, liga para o mecânico. Agora você vai ir até a oficina da Arena Subsolo 1. Onde você colocou vários carros gratuitos, certo? Então, deixa vários carros gratuitos aí na Arena. Junto com o Easy que você quer duplicar. E você vai solicitar aqui um carro gratuito, ó. Vou solicitar esse blissa. Solicitei, vou contar até 10. 1, 2, 9, 10. Pede para o amigo descer da moto. Desceu a moto some e a placa aqui muda. Então, carro duplicado com sucesso. Vamos lá, galera. Agora é massivamente, hein? Vamos levar esse carro até atrás do nosso Ocon. Vamos entrar com ele. Entrou com ele, você já pode pegar o carro novamente. Desce do Ocon. Já vai lá onde está seu amigo. Deixa o veículo com seu amigo. Pede para ele se distanciar com esse veículo. O amigo se distanciou. Você já abre o menu aqui, ó. De interação. Presidente do Motoclube. E você solicita aí a moto do Motoclube. Feito isso, vai aparecer a mensagem para ele lá. Você já entra aqui, ó. Na garagem aí da arena. Vamos pegar o carro que a gente quer duplicar novamente. Abre o menu de interação. Posiciona o veículo aqui, ó. Próximo ao portão. Desce do veículo. Agora vamos pegar aqui, ó. Um outro carro. Apenas para travar a porta ali do Easy. Abre o menu de interação novamente. Encosta o carro aqui. Beleza. Travamos a porta. Agora fecha aí o menu de interação. Vamos chegar aqui, ó. Entre o carro. E o portão. E aqui, galera. Vamos apertar X e triângulo juntos, hein. X e triângulo juntos. Meu amigo já está aqui, ó. Daí eu vou, ligo o ponecânico. Vou ir aqui na oficina da arena subsolo 1. Vou solicitar mais um carro gratuito. Solicitei, vou contar até 10. 1, 2, 9, 10. Pede para o seu amigo descer do carro. Ele desceu, o carro some e a placa aqui troca. Então, um glitch massivo, placa limpa, galera. A cada um minuto funcionando muito fácil e rápido. Entramos aqui no Ocon novamente com esse veículo. Agora vamos descer. E daqui, galera. É só continuar o glitch. Repetindo aí essa parte aqui da frente da arena war. Então, você vai duplicar aí, ó. A cada um minuto, vários veículos. Queria agradecer aqui a presença do meu amigo Pedro Porto. Valeu, Pedro Porto, por me ajudar em mais um glitch insano. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu gostei e compartilhe aí. Até o próximo vídeo. Fui.